E chegar à terceira idade com qualidade de vida é o desejo de qualquer pessoa. Em Goiás, seis cidades estão entre as melhores do estado para se envelhecer. Séris, no Vale do São Patrício, seria a cidade com melhor qualidade de vida para os velhinhos. Goiânia vem logo em seguida, em segundo lugar. E na receita da longevidade, não pode faltar atividade física. A Maria da Paz tem 82 anos. Há 10, entrou numa academia e não saiu mais. Sinto bem, disposta, super bem. Dormo bem, sem remédio. O Pedro também está na mesma academia. Ele andou um tanto doente. Eu tenho um problema de mal de Parkinson e diabetes. E já tive infarto também. Então, depois que eu comecei a praticar academia, eu melhorei sensivelmente. Principalmente, eu não tinha condições de levantar. Não tinha força nas pernas para levantar. O exercício de fortalecimento para o idoso que a gente está vendo aqui, ele é de suma importância para a melhora da qualidade de vida dele. Ele vai conseguir ter uma vida mais independente, tanto dentro de casa como fora de casa. Tem a parte socialização também, que a atividade proporciona muito. Então, isso é muito importante para o idoso. É claro, qualidade de vida não tem a ver só com academia. Sara, que é especialista na saúde de idosos, acredita que o acolhimento, a vida entre outras pessoas, de várias idades, inclusive, é o melhor remédio. Quando a gente está falando em interação social, não apenas no âmbito familiar, né? Claro, filhos, parentes, isso é muito, muito, muito válido. Mas nem sempre as pessoas vão ter esse tipo de convívio. A gente está falando dos amigos, está falando das pessoas que trabalham, que já trabalharam com ele. Então, o convívio social é um grande fator de felicidade e qualidade de vida para a pessoa idosa. Uma pesquisa do Instituto Mauro Borges revela que a cidade influi diretamente na qualidade de vida de qualquer pessoa, mas em particular do idoso. Se ele mora no município com boa assistência médica, com opções de lazer e segurança, tende a viver mais e melhor. Segundo a pesquisa, as melhores cidades de Goiás para o idoso são Séris, no Vale do São Patrício, a capital, Goiânia, Catalão, no sudeste do estado, Itumbiara, no sul, Chapadão do Céu e São Simão, no sudoeste. Infelizmente, nenhum dos municípios ganhou nota máxima com os velhinhos. Aliás, a maioria foi reprovada. Numa escala de 1 a 10, a nota maior foi de 6,5, a de Séris. A média do estado é de apenas 3,9, uma vergonhosa nota vermelha no boletim das cidades. O que a cidade oferecer, claro, gratuitamente, ou mesmo que não seja gratuitamente, de forma privada, vai se refletir com a sociedade em geral. Todas as idades vão sofrer o reflexo de ter uma terceira idade feliz e com qualidade de vida.